Fala meu povo, boa tarde, boa tarde, boa tarde Brasil, boa tarde Montreal, mais um bate-papo aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre possibilidades, caminhos de imigração, então nós viemos ao longo das nossas semanas, falando um pouco como o Canadá está estruturado, províncias, profissões, média de salário, custo de vida. Se você não pôde assistir, se você perdeu, está tudo salvo no nosso canal, vai lá, assiste, comenta, vai lá, compartilha com os amigos, que o conteúdo está bem bacana para ajudar a gente a contextualizar. Eu vejo, hoje em dia a gente está na era da informação, onde todo mundo faz vídeo, todo mundo cria conteúdo, a gente tem muita informação divulgada na internet, mas eu vejo que muita gente ainda fica, ou as pessoas quando começam no processo de uma forma séria para pensar no projeto, ficam um pouco perdidas, porque as informações são jogadas de forma aleatórias, em momentos diferentes. Então, imagina que é um caminho o projeto de imigração de vocês, e nesse caminho a gente vai, nós temos etapas. Então, eu saí, peguei o carro, vou olhar se tem gasolina. Então, não adianta eu ficar consumindo um conteúdo da pessoa que está lá no final do meu processo, lá no final do caminho, que já chegou na praia, já está se preocupando aonde estacionar. Então, a minha ideia aí, quando a gente trouxe esse conteúdo de lives, foi justamente ajudar você a traçar um caminho, uma linha de raciocínio para que você consiga seguir. Olha, estou pensando em ir para o Canadá. Onde é o Canadá? Quem é o Canadá? Quem realmente o Canadá está precisando? Será que realmente é fácil conseguir o processo via Canadá? Então, a minha ideia com esse conteúdo aí que a gente trouxe é justamente esse, ajudar vocês nesse contexto, a montar esse caminho para facilitar a vida de vocês. Então, nós já falamos aí das províncias, das principais cidades, nós falamos de custo de vida, nós falamos das principais profissões, idiomas, clima. Então, nós já demos aí um grande passeio, né, por esse processo como um todo, por esse caminho de vocês. Hoje a gente vai dar mais um passinho, né, aí a gente tem hoje, tem na quinta, semana que vem, todos os dias, nós vamos ter conteúdo para vocês, para ajudar aí com informações para, neste caminho de vocês aí, vocês poderem tomar a decisão mais assertiva para o projeto de vocês. Outra coisa que eu gosto de trazer aqui nos conteúdos é justamente assim, nem tudo que se vê na internet falando do Canadá se aplica a você, a sua vida, ok? Nem tudo, ao contrário, né? O fato de eu contar a minha experiência, por exemplo, ah, quando eu cheguei no Canadá eu não precisava nem de inglês ou de francês. A pessoa vai escutar isso e vai falar, então também vou, eu não preciso nem de inglês nem de francês, também quero. Não necessariamente todos ou para todo mundo vai se aplicar esse cenário específico, porque a minha situação, a minha condição foi em um momento específico para aquilo e particular e peculiar do meu perfil. Então é importante isso. Quando você consumir um conteúdo na internet, quando você for atrás de material sobre o Canadá, é importante você ter em mente que nem tudo se aplica ao seu caso. Por isso que é bom você conhecer o caminho para falar, cara, isso aqui eu absorvo, isso aqui eu descarto, isso aqui eu absorvo, isso aqui eu descarto. Isso é muito importante, tá? Muito, muito, muito importante. Galerinha que está lá no Insta, bora lá para o YouTube que eu vou compartilhar a tela e hoje a gente tem um pouco mais de termos, de caminhos, porque a gente vai falar de opções de imigração, né? De uma forma macro, ampla, falando sobre Canadá, sobre Quebec. Então é YouTube barra New Way For You. YouTube barra New Way For You. Lá eu vou compartilhar a tela, vai facilitar a vida de vocês. E a galera que já está no YouTube, salut! Oi! Cheguei! Boa tarde! Super ansiosos! Estamos aqui para conhecer um pouco mais. Eu que agradeço aí a presença de todos vocês, gratidão mesmo pela participação, engajamento. Vocês estão comentando em massa lá, eu estou respondendo vários comentários nos vídeos. Isso me deixa muito, 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 muito feliz. Obrigado pelos compartilhamentos também. Isso ajuda o canal a se tornar mais conhecido e ajuda a gente conseguir saber qual material preparar aí para vocês. Lembrando que essa sequência de lives, ela está sendo ou foi preparada justamente pelo feedback de vocês. Então o pessoal falando o que gostaria, o que queria, o que buscava. A gente foi orquestrando isso aqui internamente, organizando. E chegamos aí nesse formato e vamos dar continuidade. Vou trazer convidados, né? Na semana que vem. Depois vou trazer convidados de pessoas que estão aqui no mercado de trabalho, que já conseguirem imigração. Enfim, fora que estaremos em breve aí na nossa caminhada aí no Brasil. A gente vai fazer aí um baita tour aí por todas, várias cidades, várias regiões aí do Brasil. Com a nossa palestra, com o nosso material, nosso conteúdo presencial também. Estamos de volta aí com a vida se retomando ao normal aí, se é assim eu posso dizer. O cara que está demorando mesmo após volta dos trabalhos no Quebec, o cara que tem um prazo médio de 30 dias, tá, Rony? Então eu diria para você contar com 30 dias, tá? Menos que isso, difícil, pode acontecer e acontece, mas considera 30 dias. E aí eu vou aproveitar o gancho do Rony aqui para trazer para vocês um ponto importante aí no começo dessa caminhada, que é planejamento. Não deixem para a última hora, minha gente. Não deixem para o último minuto, não deixem, porque a gente sabe que faz diferença. Tem o prazo do CAC, aí depois fica, né, o CAC está rápido, o CAC está em 20 dias, eu ouvi dizer que o CAC tem uma semana. Contem 30 dias para o CAC, contem 12 semanas, né, ou 3 meses para o visto. Então no mínimo 4 meses de processo, né, mais uma folguinha que você queira para a escola, para você poder comprar a passagem. Então uma antecedência de 6 meses é o que a gente sempre pede para vocês, porque isso é o que vai ajudá-los, né, nesse processo a gastar menos dinheiro e a serem mais assertivos no projeto de vocês, tá bom? Então planejamento, planeje-se. Tomou a decisão de que o Canadá é o lugar que você quer estar? Não deixe de aplicar, não deixe para trás, mas planejamento. Tentem entender essa estrutura, tentem entender a melhor forma aí. O Rony falou que já faz 40 dias. Rony, então, entre em contato com a imigração, né, ou se você está sendo assessorado, para saber se é possível fazer alguma coisa para acelerar. Dá para ligar lá e perguntar qual é o status do processo. CAC, Lu, é o CAC, tá, não CAC, que é o Certificado de Aceitação do Quebec. Todo mundo que vem estudar mais de 6 meses na província tem que ter esse documento, ou se você vem com visto de trabalho fechado, você também tem que ter esse documento chamado Certificado de Aceitação do Quebec. Que é um pré-requisito para o processo. Pessoal do YouTube, do Instagram, youtube.neway4u. Já que vocês não querem ir para lá, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela lá no YouTube, para que a gente possa começar aqui a trazer o nosso conteúdo. Então, bora lá. Qual que é a minha ideia aqui para vocês hoje? É falar um pouquinho dos caminhos para o Canadá. Então, você que veio aí entendendo a estrutura, né, canadense, províncias, viu, você já escolheu o ambiente onde você acha que vai se sentir mais confortável, onde você acha que vai te fazer mais feliz aí, né, para você e sua família, como clima, o idioma que você está mais exposto a se adaptar, e assim por diante, né, com base em tudo que a gente já trabalhou aqui. A região que tem a sua profissão em uma maior demanda, também é um fator importante, né, aí agora a gente vai, tá, André, gostei, já sei para onde eu quero, agora como eu faço para chegar? Então, vamos começar a organizar, ou vamos continuar, ou vamos aprofundar o processo de organização dos pensamentos de vocês aí. Para quem ainda não me conhece, eu sou diretor aqui da New Way, né, sou formado em gerenciamento de negócios, com uma especialização em direito de imigração, e há mais de nove anos, ou melhor, há mais de dez anos já, já estamos virando a casa aí desses números, auxiliando aí centenas de pessoas a realizarem este sonho aí, que é se tornar residente permanente. Nós já estamos aí, aproximadamente, nove anos de mercado, os profissionais aqui somam mais de 30 anos, a gente tem profissionais aí com, né, uma bagagem muito grande na área de imigração, já somamos aí mais de cinco mil atendimentos, auxiliando aí famílias a tirar o Plano Canadá do papel, mais de três mil processos de vistos e processos de imigração, então, residência permanente, cidadania, né, via ex-presente, via rima, enfim, e mais de mil preparações aí para o mercado de trabalho, e nós contamos com uma rede de parceiros aí que nos disponibiliza mais de mil e trezentos programas de estudos por todo o Canadá. Isso mesmo, todo o Canadá, nós não somente fazemos o Quebec, nós fazemos todo o Canadá, tá bom? Então, se você ainda não acompanha o nosso trabalho, vai lá no Instagram, começa lá, segue a gente para acompanhar as novidades, no YouTube, para estar atualizadíssimo aí com o nosso material, não deixe de nos seguir, nosso site também tem o nosso blog, maravilhosamente, muito bem escrito, conteúdo muito bacana, o nosso blog vem para ajudar também na categoria aí, na parte de informações, tá? O que a gente vai abordar hoje? Imigração Canadá, os principais caminhos para a imigração, os programas regulares, e vou deixar para vocês aí um guia dos sites, né, para a gente poder pensar, para vocês poderem consultar sobre os processos de imigração. A Imigração Canadá, ela está estruturada da seguinte forma, tá, gente? A primeiro passo aí é entender, né, aquela divisão por províncias. Então, dentro da imigração, quando a gente falar em imigração canadense, a gente tem que sempre analisar, ou tem que sempre olhar Quebec e fora do Quebec. Por quê? Porque pela história, né, o Quebec adquiriu, é a única província que tem o poder de selecionar os seus próprios candidatos. Isso mesmo, não tem nomeação, não tem sorteio. O Quebec, ele seleciona o candidato. Fui lá, sorteei, fui lá, sorteei, não. Fui lá, selecionei. Uma vez que eu selecionei, o governo federal, ele não mexe, ele não toma nenhum tipo de decisão nesse meu processo econômico, né? O governo federal, ele vai analisar antecedentes médicos e os antecedentes criminais, tá? Mas a seleção como língua, profissão e tudo mais é feita pela província. Então, sempre que a gente falar de imigração Canadá, temos que separar esses dois grandes mundos, tá? Então, como é que funciona? Primeiro, vamos lá. Quem sabe aqui o que é residência permanente? Escrevam aí pra mim o que é a residente permanente. Não vale lá no Google copiar, não. Bora aí escrever aí o que eu acho que é o residente permanente. Se você tá fazendo aqui, se você tá pesquisando imigração e não sabe o que é residente permanente, tá faltando a gasolina aí no seu plano, na sua viagem. Porque saber o que é residente permanente ou residente permanente deveria ser o seu objetivo maior aí, o seu ponto de chegada. Então, eu diria que não é nem a gasolina, tá faltando saber o destino de pra onde você vai nessa nossa caminhada aí. Então, estou indo pra praia. Qual praia? No nosso caso aqui, estamos indo para a praia da residência permanente. O que é residência permanente? Ah, o Rony falou, é o green card canadense. Opa, aqui não é green, que é red, né? Que é vermelho. Eu acho que chegou um aqui no escritório. Deixa eu ver se tem algum aqui pra eu mostrar pra vocês. O que é o cartão da residência permanente? Nem sei se vocês querem ver um ou se já viram um, mas eu vou mostrar aqui enquanto vocês respondem aí. O que é conseguir, ó, outra aqui, ó, conseguir ser naturalizado canadense. Verdade, deixa eu ver aqui. Só esconder a foto pra pessoa não ficar brava. O nome, o número, esconder tudo, na verdade. Ó, esse aqui é um cartão de residente permanente, né? Sei que eu estou cobrindo tudo aqui, mas... Eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é um cartão de residente permanente, tá? Só pra vocês terem uma ideia. É um cartãozinho, esse aqui já nem é mais válido. Mas é esse aqui que é o... Que é o red card, não é o green card, é o red card. Tá? Mas e aí, o que seria? O que significa isso? Deixa eu ver aqui no YouTube o que a galera botou. Vamos lá. Cheguei, consultoria, biometria. Feito ontem, a Gardena mandou, boa. Certificado de aceitação do Quebec, a Gardena falou, mas o federal pode... Ah, mas o federal pode rejeitar uma seleção do Quebec? Pode, por quesitos médicos ou antecedentes criminais, tá, Gardena? Então, sim. Agora, ah, não tem o idioma, não tem a profissão em demanda, não tem... Não, não pode, tá? Não é só se você tiver restrição médica ou de saúde, tá? Ah, como se fosse o green card, a Priscila falou, igual foi o Rony. O status que te permite estudar e residir. É o sono, sono não, é o sonho. E o céu na nacionalidade. Ah, entendi. A permissão de estudar. A pessoa já não precisa de visto e pode aplicar para ser cidadão canadense. É morar no local durante o período, após este período solicitar o visto permanente. Bora lá. Parabéns, gente. Obrigado aí pela contribuição de vocês. Vamos lá. O que é a residência permanente? É um status que vocês vão adquirir, ok? Que vão permitir que vocês tenham os mesmos direitos e deveres que um cidadão canadense. Só não podendo participar de votação e alguns cargos públicos federais. Mas até cargos públicos provinciais você pode se candidatar, tá? Então, a residência permanente, ela é a tua praia ali, é pelo menos a primeira parada que você precisa fazer para ter uma tranquilidade de vida no sentido de ir do teu plano Canadá. Ou seja, ninguém mais mexe no meu plano. Ele não tem começo e fim. A residência permanente você adquiriu. A partir do momento que você cumprir todos os critérios da residência, você ninguém mais te tira. Ou seja, você vai ter esse status por cinco anos e você vai renová-lo. Então, você pode renová-lo a cada cinco anos. Então, para renovar, você tem que morar no mínimo dois anos, ok? Nos últimos cinco aqui no país. Então, ah, eu morei aqui, fui para o Brasil, voltei, fui para o Brasil, voltei, fui para o Brasil, voltei, fui para Cuba, voltei, fui para a Europa, voltei. Não tem problema, você é livre para ir e vir, porém, nos últimos cinco anos você precisa ter morado efetivamente dois aqui para que você possa renovar por mais cinco anos e renovar. Você pode ficar renovando a vida toda se você quiser, porque o seu status é de permanente, ou seja, é de alguém que pode ficar sem limitação de tempo, tá? Então, esse é o primeiro aspecto da residência permanente. Então, quando a gente fala de imigração, todos os programas e todos os caminhos estão, de alguma forma, te levando a adquirir essa residência permanente, esse status, tá? Então, esse é o ponto aí. Ah, André, mas eu quero virar cidadão, eu quero ter o passaporte vermelho. Beleza. Você tem que morar como residente permanente nos últimos cinco anos por três anos, tá? Se você quiser renovar, dois, mas se você morou mais um, você consegue fazer o pedido da sua cidadania. E aí sim você vai ter o passaporte, aí você não usa mais aquela carteirinha, você vai usar o passaportezinho vermelho canadense, e aí você é considerado cidadão, aí vota, enfim, aí 100% os mesmos direitos e deveres do que alguém que nasceu aqui. Então, ou você nasce canadense, ou você passa por esse processo para poder alcançar a sua cidadania, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Por que é importante? Porque você que pensa em imigração tem que saber que você tem que alcançar a residência permanente, esse tem que ser o seu objetivo. Tudo que você está fazendo te leva aonde? A residência permanente? Se o teu objetivo é morar aqui de forma permanente, virar cidadão, então está válido. Se não te leva a residência permanente, temos que descartar. Por isso que é importante você ter noção. Galera do Insta, vai lá para o YouTube, youtube.com.br Eu estou compartilhando a tela, facilita a vida para vocês verem o material que eu estou postando ali, tá? É possível conseguir com o trabalho ao invés do estudo? É totalmente possível, Marcelo. Marcelo, acompanha a gente aí. Hoje a gente vai dar algumas dicas aqui, vamos explicar alguns programas. E aí na sequência a gente vai, na sequência a gente vai, na quinta-feira a gente vai falar um pouco mais como o trabalho e o estudo podem ajudar aí. Eu acho que travou o Instagram. Oh, meu Deus do céu. Espera aí, pessoal, que eu já vou, deixa eu só ver aqui o seu Instagram. Dá-me paciência, né? Se tanto de... Acho que travou o mesmo aqui. Live. Vou voltar a conexão lá para o pessoal. Só voltar aqui. Então, é isso, tá? Então, o primeiro passo é residência permanente. A gente precisa ter essa perspectiva aí do que seria. Uma vez que eu sei o que é a residência permanente, agora vamos ver, André, como é que eu faço para adquirir essa bendita residência permanente. Eu preciso alcançar esse status aí. Como é que eu faço? Então, vamos lá. Existem os programas regulares, né? Que seriam os programas que já vão te trazer para o Canadá como residente permanente. E existem os programas que são considerados como residência temporária, para depois eu migrar para uma residência permanente. Então, nos programas regulares, e aí eu vou virar a tela aqui de quem está no Insta. Os programas regulares, eles são os mais conhecidos, são o X-Present e o Arrima. Normalmente, os programas regulares, eles estão pautados por pontos. Ou seja, critérios que o governo estabelece, é estabelecido uma pontuação para cada critério, e existe uma concorrência entre os candidatos, onde o governo vai selecionar aquele que ele achar que a Simpo mereça para fazer esse processo, tá? Então, esse é o ponto, é um aspecto importante desses programas regulares. Aí nós temos para o âmbito federal o X-Present, e nós temos para o âmbito do Quebec o Arrima, tá? São sistemas muito parecidos, apesar de algumas diferenças no tipo do critério, na forma de seleção, mas o foco, né, o objetivo de forma macro é essa. Eu convido candidatos a se cadastrarem na base de dados, e os candidatos que estão na base de dados são selecionados conforme eu, governo canadense, acho que preciso, tá? Então, é importante, a gente recebe, eu recebo toda hora, todo dia aqui. Ah, André, eu tenho 35 anos, sou engenheiro, sou formado, tenho família, meu filho, minha cachorra, meu gato periquito, minha família é linda, maravilhosa. Gente, tem que entender que, ok, mas a gente precisa se enquadrar nessa ou nessas características do governo. Primeiro passo é, você se cadastra nesse sistema, você vai aplicar esse sistema, e o governo pode te chamar ou não. Esse é o caminho. Qualquer coisa diferente que falarem pra você aí, duvide, tá? Porque o sistema é esse. Venham, o Canadá tá precisando de trabalhadores, o Canadá tá precisando de mão de obra, e tá precisando, ok? Mas, existe uma publicidade pra encher a base de dados do governo, e assim o governo ter um número maior de candidatos, e ele pode selecionar melhor o tipo do imigrante, ou o tipo da pessoa que vai entrar no país, tá? Então, essa é a lógica. Então, muita gente vai lá, se cadastra, e fica esperando ser chamado, e já entra no Canadá com o status de residente permanente. Então, você já sabe que é residente permanente, então, a pessoa consegue passar pelo X-Present ou pela RIMA, sistema de pontos, e já chega aqui como residente. Eu vim pelo trabalhador qualificado do Quebec, eu vim pelo sistema de pontos, por exemplo, que na minha época não pedia inglês e francês. mesmo assim, passei lá no critério, fui chamado, fui selecionado pelo governo, e aqui estou, e a cá estou, tá? Então, pra vocês entenderem mais ou menos aí, essa estrutura. Agora, aí é onde a gente começa a trabalhar um pouco a questão da estratégia e do entendimento. Esses programas são pra todo mundo? Não. Por que não são pra todo mundo? Você que já pesquisou um pouco, escreve aí pra mim no comentário. Quero saber. Por quê? Se o Canadá precisa de mão de obra, se nós vimos aí nas lives anteriores, que nós estamos falando de quase, aproximadamente, um milhão de vagas de trabalho, de vagas de emprego abertas e disponíveis, se tem um monte de gente querendo virar residente permanente no Canadá, por que que esse sistema não serve pra todo mundo, não chama um número grande de pessoas, não resolve a vida do Canadá e a vida das pessoas também? Escreve aí pra mim. Por que que você acha? Qual o maior impeditivo ou que barra as pessoas a passarem nesse sistema de pontos aqui? O que é que vocês me dizem? Porque é importante eu saber o que vocês estão pensando pra saber como criar, como apresentar o conteúdo. Então, me ajuda aí. Colaborem comigo e me digam por que é difícil passar no X-Present. Por que é difícil passar no Arrima, sistema de pontos? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. A pessoa já não precisa morar no local durante esse período e após esse período solicitar a vista permanente. Pessoal, possui os mesmos direitos se um cidadão canadense, certo direito de voto ao passaporte canadense, famoso PR. Esses programas são todos para o Canadá inteiro, somente para Quebec. Se for Toronto, serve também, Priscila. O X-Present, ele vai tratar com todo o Canadá, menos Quebec, o Arrima trata só Quebec. Então, quero imigrar para Nova Scotia, quero imigrar para, sei lá, New Brunswick, Ontario, quero imigrar, né, Toronto, quero imigrar para Vancouver, todo é trabalhado, o sistema de pontos é em cima do X-Present, tá bom? O X-Present limita a idade, NOC, experiência laboral, olha aí, bem observado pela Lua aqui, idioma, a Carla veio, idioma, profissão em demanda, boa, tem que seguir regras, idade, francês, NOC, universidades, a Rima pelo francês, boa, boa, obrigado aí pela participação de vocês. Então, vamos lá, você viu que o pessoal colaborou, porque o pessoal já está pesquisando, ó, fluência na língua, francês e inglês, a Fabi falou aqui também no Insta. Vamos lá, então, como é que funciona a estrutura, né? O governo faz o convite, as pessoas se cadastram, né, com base nos critérios que foram anunciados, que estão ali disponíveis, e aí o governo vai chamar aqueles que possuem mais pontos. Então, por que a idade interfere nesse processo? Porque se eu pego alguém que tem 20 anos e alguém que tem 30 anos, a gente tem uma diferença na idade que vai fazer muita diferença na hora da pontuação, porque pessoas no X-Present, por exemplo, até 29 anos, tem pontuação máxima. Saiu dos 29, começa a perder pontos dentro do sistema. Então, você cria processo de concorrência. Talvez profissões que não são reconhecidas dentro do sistema como profissão qualificada, também é um outro tema que foi citado, né? Então, esses são fatores, idioma, né, ou os idiomas, inglês, francês, então, esses são fatores que podem muito influenciar nesse processo de seleção, tá, gente? Então, é muito importante, é bem interessante entender isso, porque isso vai contextualizar o próximo cenário, né, o próximo possível cenário. Ah, André, eu tenho 35, 40 anos, estou fora, então, perdi pontos pela idade, estou fora. Não necessariamente, existem programas que não pedem idade como critério, tá? Então, mas exigem outros desafios ali, tá bom? Aí, a gente vai para a residência temporária, que é o trabalho e o estudo. Então, como é que o trabalho e o estudo, né, estão encaixados dentro de um plano de imigração? A pessoa vai lá e olha, faz um estudo falando, olha, eu não consigo, pela pontuação que estão chamando e pela pontuação que eu tenho, eu não vou conseguir alcançar muito bem o que eu preciso. Até porque eu vou, sei lá, tenho que estudar. Eu vou estudar o idioma um ano, vou ficar mais velho, vou perder ponto na idade e eu ganhei ponto ali no estudo do idioma. Talvez não compense, talvez seja uma pasta patinando ali, está ficando preso no mesmo lugar, tá? Então, é importante ter essa perspectiva aí. Então, o que eu vou fazer? Eu posso arrumar uma empresa que quer me contratar e aí eu posso chegar no Canadá já com o visto de trabalho fechado com aquela empresa, me permitindo aí criar uma experiência de trabalho para depois eu voltar no sistema de pontos, se for o caso, e fazer a submissão por esse processo, tá? Então, essa é a lógica do trabalho. E a lógica do estudo é, eu vou estudar, não vai contar para a imigração o tempo que eu trabalhar como estudante, não conta. Aí eu vou pegar um visto de trabalho pós-diploma e nesse período eu construo uma experiência de trabalho que vai me permitir aplicar o sistema de imigração. Se eu sou casado, enquanto eu estudo, meu cônjuge já pode ir construindo esse processo, né, de experiência de trabalho e a gente pode aplicar por ele. Então, essa é a lógica de uma residência temporária para uma residência permanente, tá? Então, e explica também o grande movimento que nós temos de pessoas vindo estudar e hoje muita gente vindo trabalhar no Canadá. E isso serve para toda a região do Canadá inteiro, seja no Quebec, através do programa de experiência do Quebec, seja no federal, através do Canadian Experience Class, tá? Como funciona o X-Present? Vamos dar uma pincelada aqui de como está estruturado o X-Present dentro do que leva, né, as pessoas para todo lugar, menos o Quebec. Então, qual que é o primeiro programa que está embaixo? Voltando à fita, X-Present não é um programa de imigração. X-Present é um sistema, uma ferramenta do governo para auxiliá-lo no processo de chamada dos candidatos. Quais são os programas de imigração cadastrados e gerenciados por esse software, por essa ferramenta? Trabalhador Qualificado Federal, a gente tem o Canadian Experience Class e a gente vai ter profissões, né, os trades e a gente vai ter os programas provinciais. Então, dentro do X-Present, nós temos esses quatro linhas. Se você já pesquisou um pouco mais, você vê que nós temos chamadas diferentes por categorias dentro do X-Present. PNP, então, o que a gente faz? A gente vê as chamadas de todo mundo que está focado nesse programa. Rodada Geral, beleza, a gente vai olhar a pontuação pelo máximo. Rodada de Canadian Experience Class, somente pessoas que estão no Canadá com no mínimo 12 anos de trabalho para poderem serem elegíveis, tá? Então, é importante, quando for analisar o processo, fazer esse estudo antes. Quem está no Brasil não tem muita opção. É o Trabalhador Qualificado Federal e alguns programas provinciais que conseguem aplicar de fora para conseguir chegar aqui. O Canadian Experience Class precisa ter experiência canadense, então, a gente elimina de quem está fora, né? E é isso, tá? Então, essa é a estrutura que o programa estabelece. Quais são os critérios que estão por trás desses programas? Estudo, idade, trabalho, se possui job offer no Canadá, se tem o inglês, se tem o francês. Então, esses são os aspectos que são analisados dentro dos programas. Quando a gente fala de Canadian Experience Class, a gente vai analisar um ano de experiência de trabalho, no mínimo, para poder aplicar. Lembra que eu falei? Ah, eu vou como estudante, meu cônjuge vem, trabalhou um ano, já somos elegíveis a aplicar no Canadian. Ponto, aplico. É garantido que eu vá ficar? Não necessariamente, a gente tem que olhar qual a pontuação, qual o resultado do nível de idioma, qual a idade, para a gente poder fazer a faixa de pontos de vocês, tá? Então, é importante isso. A Michelle falou, o André está com a cara de cansado. Olha, eu vou dizer para você, Michelle, já que você falou aqui, já que com vocês eu não tenho... Não tenho... Como é que se diz? Não tenho segredos. Eu estou cansado, cheguei de viagem hoje, eu viajei a noite inteira. Com essa viagem nossa para o Brasil, a gente está tendo um consumo grande, né? Eu já fiz várias vezes Montreal-Toronto, às vezes de carro, às vezes de avião. Está um caos o aeroporto, os aeroportos. Então, eu estou um pouquinho cansado. E semana passada, eu peguei, acho que, uma Amidalite. Então, realmente, eu fiquei, ainda estou me curando aqui. Fiquei com febre, realmente a energia está um pouco drenada. Mas estou aqui firme e forte, viu? Está cansado, mas estou aqui firme e forte, tá? Obrigado aí pela observação aí, Michelle. Mas estamos aqui, tá? Então, vamos lá. Então, essa é a estrutura do processo do Ex-Presente. Como é que... Quais são os critérios de classificação? Como eu falei, idade, idioma, diplomas que você possui, se você tem filhos ou não, não conta no Ex-Presente, se você tem família canadense, se você tem job-off. Então, esses são os critérios que estão por trás do sistema, do Ex-Presente em si, tá? Como é que funciona o processo de seleção? Primeiro, você vai fazer a validação do seu perfil, você vai pegar o seu histórico profissional, educacional, informações pessoais, vai criar um perfil na base de dados do Ex-Presente. Uma vez que você for selecionado pelo governo, você vai receber o pedido dos documentos, vai mandar, e aí o governo vai processar a sua residência permanente. Então, não é você que vai escolher, ah, está tudo pronto, vou aplicar, é só esperar a residência. Não, você deposita uma candidatura e o governo que te chama, te seleciona para esse processo, tá? Então, é importante. Criar um perfil no sistema não garante que você será chamado. É importante ter estratégia por trás, a gente já vai falar disso. Para quem quer vir para o Quebec, a mesma coisa. O Quebec, ele está estruturado com alguns programas dentro do sistema dele de seleção. Então, aqui é o sistema de pontos, a RIMA não é programa de migração, é base de dados que ele trabalha. O programa regular de trabalhadores qualificados do Quebec, tá? E ele também tem três programas pilotos, que estão rodando hoje como pilotos, que é o de transformação alimentar, o cuidador de idosos, inteligência artificial ou tecnologia e efeitos visuais, tá? Quais são os critérios? Muito parecidos com o Ex-Presente. Então, francês, idade, diploma, área de formação, experiência de trabalho, job offer no Quebec e filhos. Aqui, no caso, o Quebec, ele olha e ele dá pontos para quem tem filhos, tá bom? Quando a gente fala da transformação alimentar, cuidador de idosos, inteligência artificial, são critérios específicos para essas áreas, tá? Então, tem que ter uma experiência de, no mínimo, 24 meses. Geralmente, é pedido que seja aqui no Quebec. Existem alguns programas que permitem você ter feito metade fora do Quebec e outra metade aqui dentro, tá? Nível do idioma, e aí a gente consegue aplicar por esses programas, tá? Mas, é bem importante, a maioria dos programas é porque a gente já está aqui, do piloto. Agora, o trabalhador qualificado, ele chama estando no Brasil, tá? E aí, é a mesma coisa. Como é que funciona, né? O Quebec, ele vai analisar diplomas que você tem, a área de sua formação, idade, idiomas, sendo que pesa mais o francês, filhos, e aí o governo vai te atribuir uma pontuação, e a partir do momento que você cria o teu perfil na base de dados, você recebe o convite, conforme o governo se interessa ali na sua área de formação. Principalmente, o Quebec, hoje, ele foca muito na área da pessoa. Então, hoje, eles estão chamando educadores, área de tecnologia, área da saúde, tá bom? Então, você vai lá para a base de dados, com uma boa pontuação, e o governo pique você lá, pega, e aí você pode seguir o teu processo de aplicação para a residência permanente, tá? Fora isso, nós temos o quê? Nós temos os programas temporários. Ah, eu vou voltar aqui, então, antes de acabar. Então, beleza. Sistema de pontos, vou até parar de partagir aqui um pouquinho, André, beleza, maravilha, já entendi que são critérios. Agora, como é que eu faço? Por onde eu começo? A pergunta é essa. Eu vou começar por onde, tá? O primeiro passo é você entender aonde você se encontra desses critérios, tá? Por quê? Porque a gente sabe quais são os critérios. Vamos lá, né? Vamos começar por eliminações aqui. Vamos pensar, puxa, André, já ouvi vários vídeos ex-presente, critérios, idade, mas o seu agora ainda continuei confuso. E o meu objetivo aqui não é deixar você confuso. O objetivo aqui é justamente dar aquela clareada. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente já conhece? Vamos pelas variáveis conhecidas, né? Os professores aí. Então, pega o papel e uma caneta, e aí você vai começar a fazer o seguinte. Você vai lá e vai anotar. O que eu conheço? Eu sei a minha idade. Então, bota lá a tua idade, teu diploma, diploma universitário, com pós-graduação, teu mestrado, curso técnico. Faz uma lista do teu perfil. Qual o teu nível do idioma, que tem filhos ou não, qual a idade dos filhos. Lista isso. Faz uma listinha. Bom, beleza. Então, eu já tenho um lado da variável, que é o que eu já me conheço. O perfil do candidato está aqui. Segundo passo é, eu preciso saber quais são os critérios que o governo estabelece. Então, eu vou deixar para vocês aqui no final os links, para vocês poderem clicar. E vocês podem fazer sozinhos, através do site do governo, ou vocês podem contratar uma empresa como a nossa, para sentar com vocês e ajudar vocês a entenderem e a fazerem essa parte da pontuação. Aí vocês vão pegar lá o link, e lá vai estar escrito. Se você tem a idade de tanto a tanto, x pontos, tanto a tanto, x pontos, tem lá a tabela para cada critério, você vai fazer uma matriz lá e vai levantar a sua pontuação. No final, você vai chegar com o resultado. Vamos imaginar que você chegou com o resultado de 440 pontos. Aí você vai falar, pô, André, eu fiz aqui o meu cálculo e no X presente eu estou com 440 pontos. E aí? E aí? Vou ser chamado? Não vou? Tenho chance? Não tenho? Aí o que a gente vai fazer? Vai lá no site do governo e vai olhar estatísticas, os rounds, os invitations, que o governo tem feito para olhar qual é a média nos últimos seis meses de nota de corte que o governo tem chamado. A gente pode observar hoje que são 553. Vou dar um exemplo aqui. Pô, 553 quer dizer que para 440 eu estou longe. Então, as chances de eu conseguir ser chamado por esse sistema são baixas. Concordam comigo? Se alguém não concordar comigo, manda ver. É só escrever aí que a gente vai conversar aqui para chegar num senso comum. Não sou dono da razão, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar dentro... Aí eu vou voltar na minha lista, vou olhar a lista do governo e vou olhar. O que eu posso melhorar? Pô, já tenho um bacharel, vou fazer um mestrado. Ah, quantos anos eu vou levar para fazer um mestrado? Dois, três? Opa, vou subir minha idade, porque eu tenho que subir a idade porque eu só vou poder aplicar daqui a três anos. Vale a pena fazer um mestrado? Aí eu analiso e falo, não, porque eu vou ganhar dez pontos para o mestrado, vou perder oito de dois anos de idade, estou fora, vai dar na mesma. Vou nadar, nadar, morrer na praia. Então, o que eu faço? Já elimino essa parte. Ah, vou aprender o francês, vou aprender o inglês, vou melhorar o meu inglês. Então, aí vocês começam a traçar uma estratégia para o perfil de vocês. Não o que o vizinho fez, mas para o perfil de vocês. Aquilo que é focado no que vocês realmente podem usar para a vida de vocês. Então, é assim que eu aconselho e sugiro que vocês possam começar a fazer o levantamento de vocês. Porque aí vocês conseguem tomar, ter uma estratégia para poder seguir. André, cheguei ao ponto de que eu não consigo fazer mais nada porque eu perdi muito ponto na idade, já não consigo aprender mais idioma, então eu não consigo passar nesse processo. Acabou para mim? Por esse processo, acabou. Porque esse é o critério do programa. Então, aí acabou. Por ali não tem chance. Mas existem outros, ok? Existem outros. E aí a gente vai seguir para outros programas. Nesse aqui eu estou fora, eu não perco tempo e dinheiro. Uma vez a menina perguntou para mim assim, levantou a mão e falou assim, como é que... Eu já vou fazer o IELTS mês que vem. Aí eu falei para ela, para quê? Aí ela, para testar o meu idioma. Testar o seu idioma para quê? Ah, para imigração. Aí eu falei, qual IELTS você vai fazer? Ah, eu vou fazer o academic. Já nem serve o academic, tem que ser o gênero. Então, ela ia gastar, ou ela gastou dinheiro à toa, desnecessário, sendo que ela não precisava daquele teste. Então, o primeiro passo é, o que eu preciso fazer? Depois eu vou fazer. Por exemplo, ah, eu preciso tirar a nota do inglês. Quanto de nota de inglês você precisa tirar? um 7, um 6, um 8, um 10? Porque aí você estuda focado naquele objetivo, já tendo em mente que se você tirar 10, a sua pontuação é boa, se você tirar 8, a sua pontuação já não é tão boa. Não, primeiro eu vou lá e tiro o teste, aí eu volto e vou ver quanto eu tenho de ponto. Eu acho que é perder tempo, perder dinheiro, e acaba não funcionando muito bem. Então, eu aconselho vocês a fazer ao contrário, primeiro. Quanto eu preciso de nota? É aquele menino que está enforcado no final do ano na escola, né? Então, quanto eu preciso? Eu tirei 5, 4,5, 8, na média eu estou com 5,5, se eu tirar mais uns 6, agora fechei. Então, eu estudo para tirar 6, né? Tirei 6, passei. É mais ou menos isso, tá? Vamos lá, então. André, 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 cadê aqui, ó? Green Card, papapá, X present limita a idade. Tem nível mínimo de idioma? Tem, tem nível mínimo de idioma. No X present, o nível mínimo de idioma é um IELTS nota 6 em todas as competências, o famoso CLB7, tá? Então, tem que ter pelo menos isso. Se não tiver isso, nem passa na porta do sistema, não consegue nem abrir a candidatura de vocês lá. Lembrando que abrir a candidatura não quer dizer nada também, tá? 57 anos. É possível imigrar e ter chances de PR? Carla, dá uma olhada no nosso YouTube. Aí, no vídeo do YouTube, a imigração após os 40, eu tenho um vídeo legal aí com o Sérgio e com a Valéria, que acabaram de pegar a residência permanente, que sim, eles até passaram por outra consultoria, o pessoal desiludiu eles, eles me viram uma palestra lá em Joinville, e hoje são residentes permanentes aqui com bem mais de 40 anos, tá? Então, sim, é possível, a gente tem clientes com mais idade que você, que você, nem sei se você tem 57. Mas estou dizendo que tem porque existem programas que não pedem a idade, tá? Este programa de pontos, muito difícil, porque faz parte do critério. Então, não gasta teu tempo fazendo ponto, energia, naquilo, o que eu posso melhorar ali. Foca em outro programa, tá? Mas tem sim. Por exemplo, programa de experiência do Quebec. Você trabalha dois anos, aprende francês, aplica para imigração direto, sem precisar de sorteio, sem precisar de idade, sem precisar de nada, tá? Então, esse é um caminho interessante. Após os 40 anos, fica difícil emigrar? Não, não fica. É difícil dizer não fica. Emigrar é difícil, né? Mas você diminuiu um pouco as opções, mas, do outro lado, geralmente quem está com 35, 40 e assim por diante, já estão com uma estrutura mais estável financeira, de estabilidade, são mais estratégicos. Então, no final das contas, não é mais difícil. Pelo contrário, né? Acaba tendo um plano, tem foco e funciona. Já escutei que se a opção é ir com os estudos, não deveria fazer perfil no Express Entry, porque quando solicitaram o visto de estudos, a imigração pode negar, porque a intenção é de residência permanente. Para o Arrima, é igual? Não, Lu, porque o Arrima é do Quebec, então ele não tem ligação nenhuma com uma permissão de estudante. Tá? Então, tá tranquilo. O Davidson, muito boa live. Obrigado. Nos dá noção. Eu que agradeço. Obrigado pelo feedback. É sempre importante, né? Eu sempre vou lá e olho. O tipo de material que a gente fez, que tem mais comentário, mais like, mais views, é isso que determina que tipo de conteúdo eu continuo fazendo. Então, se vocês sempre puderem passar aí para mim um feedback, como esse do Davidson, mesmo que não seja, André, não tá bom não. Me avisa, poxa vida. Eu tô aqui para fazer o conteúdo para vocês. Afinal de contas, eu moro aqui, essa minha vida, eu não precisaria, né, tá aqui. Então, eu tô aqui por vocês, literalmente, tá bom? Então, fiquem à vontade aí em falar. Qual idade tem melhor pontuação? A Laís perguntou. Laís, se for no X-Present, até 29 anos, pontuação máxima. Se for no Quebec, até 35 anos, pontuação máxima. Então, depende muito. Não adianta olhar somente a idade, tá? Temos que olhar todos os critérios. Porque tem gente que já tá com, sei lá, passou dos 29, começa a perder ponto, mas tá no mestrado, doutorado, fluente no inglês e no francês. Ele acaba compensando, né, a idade através dos outros critérios, tá? Claro que é difícil alguém que zerou na idade compensar. É bem difícil, tá? Então, são casos muito peculiares, tá bom? Mas é importante pensar sempre num contexto geral. Agora, sempre falar, André, tô com a idade avançada. Ainda não falo inglês mais ou menos, ou um francês mais ou menos, certeza que sua pontuação não vai ser boa. Não precisa nem gastar muita energia aí a título de vou ver se eu tenho chances. A não ser que você esteja com o foco de melhorar isso em curto espaço de tempo. Estamos acompanhando sua live e a da Pantufle. Boa, Davidson. Show de bola. Para quem tem mais idade, os programas nas províncias de Manitoba, eu vi se as cachoãs seriam melhores, indo como estudante. Ô, Léo, cara, se a gente pensar, eu não sei porque você não incluiu o Quebec aí, porque se você via estudar, trabalhou dois anos de trabalho, e aí respondendo a pergunta aí do PEC, por exemplo, se você trabalhar dois anos, imagina, qual lugar do Canadá hoje, responda aí para mim, que lugar do Canadá, ou que lugar do mundo, eu trabalho 24 meses em uma profissão qualificada, aprendo o francês, caso eu ainda não fale, B2, na fala e na escuta, eu aplico e tenho direito a receber a residência permanente. Aonde? Aonde a gente consegue ter isso? E A, não olha a idade, não olha o que você fez antes em lugar nenhum desse mundão afora aí, tá? O foco é experiência de dois anos na província, de trabalho, mais o francês B2. Eu não sei porque você não incluiu o Quebec aí, porque eu vejo como uma excelente opção. E aí, eu vou voltar no outro aspecto, nós estamos falando do Quebec, Montreal, a segunda maior cidade do Canadá, nós estamos falando de uma região que comporta, né, e que é responsável por 20% de toda a economia canadense, a segunda maior província a título de produção aí de vagas de emprego, de necessidade de mão de obra, né, só ficando atrás de Ontário. Então, nós temos aí uma uma grande força na província do Quebec. Não é um lugarzinho remoto, lá no final, não sei da onde, que selecionou alguns candidatos. Não, nós temos pelo menos entre 40, 50 mil imigrantes sendo selecionados pelo Quebec todos os anos. Essa é a meta e é o objetivo de imigração que eles têm que cumprir com o federal. Então, eu incluiria o Quebec aí, viu, porque eu acho que o Quebec é uma excelente opção. E não é porque eu estou aqui, não, é porque o fato de estar aqui me leva a conhecer. Então, eu não falo porque eu acho, eu falo porque eu conheço. Muita gente fala que não é bom aqui ou que não funciona porque não conhece. Fala com medo, né, através da ignorância, da falta da informação, tá? Então, o que eu estou te dizendo aqui é fato, tá? Meus clientes aí, todos, todos não, né, porque cada um imigra de um jeito, mas a grande maioria faz por esse caminho e tá aí super felizão e residente, cidadão, a gente já viu aí vários trazendo até a cidadania, já faz bastante tempo que a gente faz isso. Eu sempre assisto as lives e sempre são excelentes. Obrigado, Priscila. André, uma dúvida. Estágio conta como experiência profissional? Se for remunerado, sim. Se sim, a partir de quantas horas semanais? 30 ou se for 20, aí tem que somar o equivalente para dar o part-time. André, queria saber mais sobre esse programa do Quebec que você acabou de falar, a Carla falou, já vou falar mais. O assunto é que a oferta de trabalho não é qualquer oferta, tem que ser especial, se a empresa não quiser, foi. Ô, Lu, eu não entendi muito bem o seu comentário que a gente está falando aqui de trabalho, então se eu tenho um PGWP na mão, eu não dependo de oferta de trabalho de ninguém, não é igual nas províncias do Atlântico, por exemplo, que eu dependo da job offer do empregador. Quando a gente fala do PEC, um estudante veio estudar, pegou PGWP, trabalhou dois anos, ele não depende de ninguém, ele trabalhou, pronto, acabou, entende? Então, não tem essa dependência, ou então, sou casado, vim estudar, meu cônjuge veio trabalhar, ele trabalhou dois anos, ponto, acabou, ele consegue aplicar, não depende de job offer, não depende de a aprovação da empresa, não tem nada a ver, depende só de você, de você chegar e trabalhar. Eu sempre falo naquele aspecto, trabalhar, tem que trabalhar em qualquer lugar do Canadá, job offer vai ajudar você a emigrar em qualquer lugar do Canadá, tem a job offer para o Atlântico, será que é bom? Vá, meu filho, tem job offer, aí eu tenho o job offer para não sei aonde, vá para o Quebec, job offer é job offer, job offer é outro nível, job offer é outro ponto, né? Eu estou dizendo, trazendo uma opção aqui, sem job offer, vim, estudei, peguei meu PGWP, apliquei, sou casado, meu cônjuge trabalhou, aplicamos, acabou, entende? Então, se você for pensar no programa do Quebec, em três anos e meio você vira residente permanente, se você for casado. Cheguei casado, meu cônjuge foi trabalhar, trabalhou dois anos, a gente aprendeu francês nesse período, se eu não sei, aplico a residência permanente, seis meses vem o CSQ, um ano a residência, boom, feijão com arroz, vem, feijão com arroz que dá certo, tá bom? Vamos lá aqui, deixa eu ver aqui no Instagram, olha o Leandro, eu, 47 anos, quatro filhos com CAC de estudos, aguardando a aprovação dos vistos fechados com a New Way, Leandrão, daqui a pouco a gente está comemorando aí teu visto de trabalho, é possível me ganhar com um filho maior de 21 anos? É um processo separado, Fabi, porque a partir, quando a criança, ou o adolescente faz 22, ele passa a ser considerado maior e ele não é mais dependente dos pais, então ele tem que fazer o processo dele sozinho à parte, tá? Então não tem jeito. Mãe solteira, 35 anos, filho com 12, há possibilidade de permissão para estudar? Perfeito, Lilian, você vem estudar, o teu filho já tem direito à escola pública gratuita, à saúde pública gratuita, você termina os seus estudos, PJWP, trabalha dois anos, aplica a imigração, não vai ser, não serão três anos e meio, mas serão dois anos de estudo, dois anos de trabalho, quatro, cinco anos e meio, você tá com a tua residência na mão se for solteira, se seguir esse fluxo aí. Gente, para os mais de 40 anos feito eu, a Michelle falou, sugiro se prepararem para os recrutamentos do Quebec, quando conseguir passar, contrata a Neway para cuidar dos vistos, esse é um caminho interessante também, a gente vai falar mais sobre a permissão de trabalho, como o trabalho e os estudos podem ajudar no processo de imigração na quinta-feira, se você ainda não ativou o sininho, se você ainda não é inscrito no canal, quinta-feira você não pode perder, porque eu vou explicar o que é um LMIA, como funciona, quais são as etapas, o que é isso, eu vou desmistificar esse tema, vou também desmistificar um pouco essa questão dos estudos, e como que eles se conectam nesses programas que a gente tá falando aqui, apesar de eu estar dando uma pincelada hoje, nós vamos aprofundar do tema na quinta-feira, então está imperdível aí para você que está aí procurando, procurando aí bastante coisa sobre Canadá, viu? Não percam, vamos aqui, meu marido participou da, então, acima de 40 anos, experiência de trabalho, é melhor focar mais no Quebec do que no Ontario, a Priscila falou, Priscila, depende muito do perfil, depende, você quer aprender francês, não quer aprender francês, você gosta do ecossistema, você gosta do ecossistema de Ontario, porque tem gente que prefere o lifestyle, né, de lá, então, o Canadá inteiro tem espaço para todo tipo de perfil, tem gente que vai para um lugar mais facato, para o Atlântico, eu conheço gente que saiu daqui e foi para a Nanamute, trabalhar no hotel lá, ficar vendo a Aurora Boreal toda hora, mas só trabalha, trabalha, frio, extremo, então, assim, tem espaço para todo mundo, tá, o importante é pensar qual é o teu plano, qual é a tua área de atuação, qual é o teu nível de idioma, para a gente poder contextualizar isso, né, mas com certeza os programas de Ontario levam em consideração a idade, então, você vai ter que ter experiência canadense, talvez uma job offer seja necessária, ter inglês e francês para poder compensar, a gente vai ter que compensar a perda da idade, isso é fato, como a gente vai fazer, vai depender do teu perfil em si, tá, meu marido participou do Jurnê Brasil, fez uma entrevista, mas ainda não deu certo, continua, Carla, que dá certo, pede para ele entender por que que não deu certo, pedir feedback para a pessoa que ele passou na entrevista, do porquê ele não foi contratado, para ele poder melhorar para a próxima, sempre muito esclarecedor, o Léo, show Léo, valeu, André, posso receber a doação do meu cunhado para aprovação, isso é um cunhado, né, isso aí é um, esse sim é um cunhado, o cunhado está fazendo doação, ô Rick, brincadeiras à parte, se sim, existe um modelo de carta de doação, sim, existe, é possível, você pode receber uma doação, a carta de doação é simples, não existe um modelo, você pode colocar lá, eu, fulano de tal, declaro que na data tal, na transferência tal, identifica a transação na conta de vocês, para ficar mais claro com a gente, fiz a doação no valor de tanto, e aí ele assina, bota o passaporte, e funciona na identificação. Quais são as chances de migrar pelo Quebec para quem fala só inglês? Baixa, Kelly, agora se você vier para cá com o inglês, estudar, trabalhar, e nesse meio tempo aprender o francês, aí você vai, ó, bum, estoura nas chances, mas somente com o inglês, as chances de migrar pelo Quebec são baixas, por quê? Porque você já elimina dois programas, TEC Estudo, TEC Trabalho, elimina os programas também, só fica com o programa do Arrima, que dificilmente chama quem fala só inglês, muita, muito raridade, muito raridade. Se eu fizer um college, trabalhar o período, posso aplicar para o PR? Experiência de trabalho durante o college não conta, mas a experiência dentro do seu PGWP sim, conta, pode. Solteiro perde nisso, pois não tem ninguém para ajudar, é verdade, Priscila, solteiro perde mesmo, eu já falei brincando aqui, que a gente vai montar a comunidade dos solteiros, para fazer uns matches, e aí ajudar, aí o solteiro a pedir a permissão para o cônjuge mandar ver, que aí manda ver. Como comprova experiência por estágio, se não é na carteira assinada? Qual documento? Declaração da empresa, descrevendo o tempo, atividades, e o que você fez, já serve. É verdade que, até porque a experiência de trabalho não é comprovada por carteira assinada, até a experiência normal, sem ser do estágio, não é assim que é comprovada, através da carta. É verdade que o curso que temos que escolher tem que ter a ver com a nossa formação no Brasil? Não, Davidson, tem que ser focado no que pode ajudar na tua profissão. Eu tenho um médico que fez hotelaria, eu tenho um médico que fez programação, um advogado que fez suporte informático, com o Monte, que fez gastronomia, comissário, eu fiz esses dias aí o bate-papo com o Nico, ele é comissário de bordo no Brasil e está fazendo gastronomia. Então, pode existir uma mudança de carreira. O importante é mostrar para o agente sua real intenção. Vocês ajudam na carta de intenção para o visto? Faz parte total aí do nosso trabalho. Ajudamos sim. 42 anos, não consigo participar do X-Present? Consegue. Quais são os outros critérios? Quantos pontos tem? Tem que olhar se você consegue compensar algo que você está perdendo na idade para ver se vale a pena. Na verdade, estou matriculado no CSM, em secretariado jurídico. Agora estou trabalhando em vendas. Sem problemas, mas o... A palavra de Deus, fonte de vida. Tinder dos solteiros, by the way. Bora, bora criar isso aí, porque ajuda bastante. Para estudar no Quebec, em colégio público, para ter o PGWP, tem alguma opção para quem não sabe francês? Tem, tem um monte de escola em inglês, um monte de escola que dá o programa em inglês. Tem um monte, sim. Fiz avaliação inicial com os consultores de meiação antes da sexta-feira, porém tem algumas dúvidas. Você tem os cinco minutos para... ao término da live? Ou, under, vamos fazer o seguinte? Tenho sim, cara. Eu vou te escrever aí, me manda mensagem aqui no Instagram, que eu te ligo aí e a gente esclarece. Buenas, André, já tem data fechada para Recife, dia 3 em Recife, 3 de setembro, depois dia 17, se não me falha a memória, mas a primeira data é dia 3 para Recife, sabadão. Sabadão, Boa Vista, Hotel Transamérica. Mas eu vou publicar, com calma, só estou criando spoiler aqui para vocês. Fazer college no Quebec, sem PGWP, mas ficar de olho em job offers é uma boa opção? Gabriel falou. Gabriel, Gabriel, eu sou sempre a favor de ter algo mais estruturado. Por quê? Se você não conseguir a job offer, vai fazer o quê? Porque aí o problema é que você vai se adaptar, vai gostar, família adaptada, filho na escola, casa, carro, profissão, está tudo rolando bonito e aí você não consegue a job offer, aí o que você faz? Vai ser uma boa opção se você tiver consciente e preparado para se não rolar, eu boto meu cônjuge para fazer um college que tenha PGWP ou você mesmo vá fazer um college que tenha PGWP. Se você tiver essa consciência, tiver essa... tiver ok para você, é uma excelente opção. Agora, se não, eu acho muito arriscado, tá bom? Ah, tipo, vou gastar tudo que eu tenho para fazer esse college que não dá PGWP. Depois você vai ficar de mãos atadas, eu acho perigoso, tá? Eu acho muito arriscado. O que foi aqui? O Canadian Experience Class está dentro do programa de migração do Quebec? Não, Leandro. No Quebec, esse programa chama Programa de Experiência do Quebec e o Canadian Experience Class é fora, é para quem vai para qualquer outro lugar menos o Quebec, tá? Mas a experiência que você adquirir no Quebec também pode ser aplicável fora lá. A gente vai falar bastante disso na quinta, então não perca, vem comigo na quinta. Curitiba, dia 8, se não falha a memória, dia 8 de setembro. André, meu cunhado não tem passaporte, pode ser o CPF não, porque não tem foto, mas pode ser o RG, habilitação, qualquer coisa que identifique a assinatura dele, Rick. Relação à doação, meu cunhado não tem passaporte, já foi. Estou fazendo o processo com vocês, boa, palavra de Deus, show de bola. Pessoal, para uma consulta com vocês, a nossa ideia é que nessa consultoria tenhamos claro os nossos planos A, B e C. Não temos resultados dos exames de idioma, não tem problema, Lu, esse é o objetivo. A gente vai falar para você, se você quer fazer tal caminho, você precisa alcançar tal nível de idioma, ou tais níveis de idioma. Então, esse é o objetivo da consulta, não adianta fazer a consulta depois que você já tem o plano, a não ser que você tenha dúvidas dentro do teu projeto, mas o ideal é que você faça antes. Como eu disse, para que eu vou fazer um teste de proficiência se eu vou aplicar via estudo hoje? Não precisa. Ou qual tipo de teste de proficiência eu devo aplicar? Então, esse é o cenário que a gente vai sempre apresentar para vocês, tá bom? Vocês auxiliam na aceitação da universidade? Também, Lilian, fazemos universidade, fazemos a parte de mestrado, doutorado, ajudamos vocês a montar o dossiê para aplicar com bolsas de estudos, nós temos um coach acadêmico maravilhoso que leva vocês, pega na mão, leva até vocês estarem aí dentro do curso que vocês desejam, alinhados com as metas de carreira de vocês, alinhados com o plano de imigração, tá bom? Fazemos também. Pessoal, eu me encerro por aqui, porque eu também já estou ficando sem voz. Semana que vem, peraí, eu vou responder a última aqui, André, caso acabe o curso de dois anos e o RP ainda não tenha saído, você vai pedir um visto de trabalho pós-diploma para ficar legalmente aqui, tá? Então não tem problema, fica tranquilo, isso é tudo ficando na legalidade, o Canadá tem vários artifícios aí para manter vocês aqui. Obrigado, minha gente, obrigado, gratidão por vocês estarem aqui comigo, tá? Responde essa pergunta, por favor, qual é a pergunta, mulher? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar ali, estou fazendo para vocês, qual que é a pergunta, manda? Priscila, você, meu lá, obrigado. responde a minha pergunta, qual é a mulher? Palavra de Deus, bota aí qual é a tua pergunta, me ajuda aí, que tem várias ali, bote aí, responde, responde, estou meio cego, não estou vendo, estou sem óculos, vocês têm que me ajudar, poxa vida. isso pode atrapalhar no processo do visto? Estou trabalhando há duas semanas apenas, na parte de vendas, né? Você está trabalhando e está no CSM. Não, não precisa, não precisa, não precisa, não vai atrapalhar não, tá? Não vai atrapalhar não, você pode estar fazendo, a pantufla, Cecília, é muito difícil ler durante a live, é Cecília, às vezes eu, eu me perco aqui, mas pode, a palavra de Deus, não tem problema nenhum, o fato de você estar trabalhando com vendas e estar aplicando a um secretariado, zero problema, a gente tem que entender o contexto geral, qual é a sua formação anterior, quais foram as suas experiências, por que você está aplicando esse curso de secretariado, qual a perspectiva esse curso vai dar na sua vida, mas tudo isso a gente vai te ajudar, você já falou que está fazendo o processo aqui com a gente, a gente vai tentar aí, a gente vai tentar, não, a gente vai estar com você aí, para chegar no melhor, no melhor dossiê para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, quinta-feira, não percam, quinta-feira, como os estudos e o trabalho, o que é um LMIA, para que serve, job offer, esses termos todos aí, quero trabalhar no Canadá, como eu faço? Essa é a hora de pegar o vizinho, o amiguinho de vocês e trazer para a live na quinta-feira, porque aí a gente vai explicar tudo, a gente vai, sabe, contextualizar, vou explicar no detalhe, a gente vai exercitar esse tema aí, para que você não tenha mais dúvidas sobre o que seria esse negócio de job offer, como você pode se integrar, como você pode se conectar aí com o teu projeto em si, tá bom? Quinta-feira, quinta-feira que vem, na próxima aí, hoje é dia 6, dia 9, 10, 11, 11 de agosto, estamos aí falando sobre como pode ajudar na vida de vocês, trabalho e estudo, vamos conectar com esses programas aqui. Beijo, fiquem com Deus, até quinta-feira. e aí e aí e aí